Porque essa escora é muito boa, muito, 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 muito boa. E os correguinhas daqui são muito bons. A Yana, por que a PAI é importante pra você? Ah, porque ela me ajuda, sim, na escola, com as dificuldades, e ela tá me ajudando, eu tô melhorando na escola, notas melhorando, tudo em cima da média. Antes não era assim, quando eu entrei na PAI, tudo mudou. A nota melhorou, tá tudo me ajudando. O ambiente da PAI você gosta? Gosto, eu gosto de ficar aqui, é muito bom, antes eu não gostava, mas assim, as coisas foram mudando, e agora, assim, eu gosto de ficar aqui. Gosto de professores, dos amigos? Gosto, principalmente da professora Rosa. Como está sendo desenvolver o trabalho de uma horta? Olha, tá sendo bom. Eu aprendi a reciclar, com a importância de tratar a natureza, com cuidados, com os alimentos. Eu tô achando bom. O que você acha da aula de capoeira? Eu acho bom. Ajuda a pensar, se distrair, e é bom, que ajuda a melhorar o corpo, a situação do sangue, e ajuda a sarar também o corpo, fica bom. Apaixone-se. David, ele nasceu com decepania, ele tem uma válvula, e ele chegou pra mim há cerca de dois anos, com o pé bem torto, assim, uma deformidade quase que fixa, né? E a gente que manteve a mobilização, o alongamento, e ele não tinha aquela independência que ele tem hoje, né? Porque atrapalhava ele, ele tropeçava nos pés, caía muito, não caía, David? Não caía. Caía muito, e não conseguia fazer suas atividades habituais. E hoje, assim, depois da reabilitação, ele melhorou 100%. Ele tá correndo, jogando bola, né? Mas depois ele parou de jogar bola. Parou de jogar, né? É, parou de jogar. Tá correndo, tá brincando, e tá com autonomia de vida diária bem independente, né? E assim, é satisfatório pra gente também, né? No processo de reabilitação, que tem um final, assim, feliz, positiva. Isso, né, David? Obrigado. Obrigado. Meu nome é Carlos Henrique. Gosto muito da APAE de Vila Velha. Gosto muito da gente daqui da APAE de Vila Velha. Gosto muito também de capoeira também. Gosto muito importante da capoeira. Tô se envolvendo aí com o pessoal da capoeira aí. Meus amigos também é importante também pra estar junto com a gente. Estar se reunindo junto com nós. É muito importante ficar aqui dentro da APAE de Vila Velha. É muito importante também as clínicas aqui também. O pessoal que fica aqui junto com a gente aqui nas clínicas. É muito importante estar aqui dentro da APAE de Vila Velha. É, ajuda bastante gente aqui dentro da APAE de Vila Velha. APAE de Vila Velha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL